Stefferson Bergami é linharense, mas foi preso pela polícia civil em Cariacica, na Grande Vitória. Em Linhares, ele era procurado por aplicar um golpe contra um casal. Segundo a polícia, Stefferson teria vendido um terreno em Pontal do Ipiranga, litoral do município. As vítimas pagaram R$ 25 mil em dinheiro, mas dias depois descobriram que haviam caído em um golpe. O casal então resolveu denunciar o crime e conseguiu recuperar apenas R$ 7 mil do dinheiro pago. O delegado que investiga o caso conta como o suspeito agia para enganar as vítimas. Ele apresentou uma proposta em um site desses de anúncio de vendas de imóveis e a proposta era realmente tentadora e o que acabou seduzindo a vítima a entrar em contato com ele para tentarem entrar em acordo. Após esse primeiro contato, a vítima ainda, pelo que ela nos relatou aqui, ela ainda tentou verificar se as informações eram corretas e não percebeu nenhum indício de ilegalidade, de irregularidade com o imóvel. E acabou entrando em acordo com o estelionatário, com o suspeito, e acabou firmando o contrato de compra do imóvel que não era dele. Além de dois boletins de ocorrência contra Stefferson, um em Linhares e outro em São Mateus, ele também já foi denunciado por vender lotes ilegalmente em Jacaraípe e em outros bairros da Serra. Por conta disso, a polícia acredita que o número de vítimas possa ser ainda maior. Sim, é possível e caso alguém o reconheça, que por favor procure a polícia civil para identificá-lo. Stefferson confirmou que aplicou os golpes, mas se disse arrependido e tentou se justificar. Quanto tempo você praticava esse tipo de ação? Isso tem... não tem muito tempo, tem pouco tempo. Quando eu me envolvi com pessoas erradas, terreno de Pontal do Ipiranga, no caso, foi porque eu conheci essa pessoa já, amigo meu de infância, tinha o terreno lá, e falou que era terreno de doação, certo? E eu acabei pegando, mas sabendo que estava mais ou menos enrolado. Mas eu fui na prefeitura, transferi IPTU, coloquei água no meu nome. Você tem noção dos crimes que você cometeu? Claro que a gente tem, né? A gente tem que ter consciência. A gente tem que ter consciência e assumir os atos, né? No local em que ele foi preso, a polícia também encontrou vários materiais usados para aplicar os golpes, como cartões de crédito, celulares, carteiras de identidade, armas, radiocomunicadores e dinheiro. Após prestar depoimento, ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória, em Aracruz, também no norte do estado.